Bom, gente, então o primeiro passo é fazer o recorte aqui da nossa reguinha. Ela não é obrigatória, tá, pessoal? Ela foi feita pra ajudar. Quem quiser ir colando sem ela também pode. O que vocês devem observar? É sempre importante que as etiquetas, elas estejam de uma forma que vocês visualizem, tá? Que elas estejam, assim, de uma forma que vocês visualizem. Então, se você pegar a reguinha, você vai vir aqui, ó, na primeira etiqueta que nós temos. A primeira etiqueta que nós temos é do índice geral. O índice geral está aqui na página 7. Então, nós vamos destacar essa etiqueta. Essa etiqueta, ela é dobrável, né? Então, nós vamos vir aqui, onde nós assinalamos pra ficar a etiqueta número 1, tá? E vamos colar ela. É simples, é só colar. E depois, você vai dobrar. E aí, você já tem a primeira etiqueta colada. A nossa sugestão é que você pule a 2, num primeiro momento, e cole a 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, a próxima etiqueta, a do índice cronológico. Então, nós vamos agora pro índice cronológico, que está na página... O índice cronológico está na página 11. Então, nós vamos colar aqui, ó, na etiqueta. Considerando que nós temos que priorizar a CLT, Código Civil, Constituição, as leis, os índices, eu comecei fazendo a colagem destes. Depois, eu fiz a colagem também destacada do índice remissivo, um pouquinho mais abaixo de todas as outras etiquetas, mesmo que fique um pouquinho mais abaixo ali da nossa régua. E as etiquetas internas da CLT, dos artigos, da divisão dos artigos, eu colei de 1 a 9, direto, pra facilitar a colagem e também a localização. E assim ficou pronto.